Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal de hoje, trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Refiz um vídeo de 10 anos atrás. É lá do Gama Please, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Também foi uma das sugestões de membros aqui do canal, eu estarei vendo com vocês aqui, já tem um tempinho que a gente não assiste um vídeo lá do Gama Please, tá? Bora ver que tipo de vídeo é esse que ele refez já 10 anos atrás, no caso um vídeo de 10 anos atrás que ele refez. Bora ver como é que ficou naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Com certeza. Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, tessa poderosa Black Shark está lá, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveite pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem relação sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bá! Alexandre Mária! E aí, rapaziada? Eu abri finalmente a minha caixa postal. Eu quero muito... Rapidinho, gente. Se por um acaso vocês estiverem ouvindo um chiado, alguma coisa assim, é porque tá chovendo pra caramba aqui. Pode ser que saia um pouquinho na gravação, tá bom? Então é isso. Vou fazer vídeos de unboxing aqui pro canal, mostrando as coisas doidas que vocês me mandam. As coisas mais legais eu com certeza vou gravar e vai aparecer em vídeo. Eu tava mais atrás de filmes, de jogos, console, videogame e filme. É uma coisa que com certeza eu vou curtir se você me mandar alguma coisa sobre isso. Mas você pode me mandar qualquer outra coisa, um brinquedo bizarro, qualquer coisa assim. Me envia nesse endereço que tá na tela, que se for uma coisa legal, eu vou mostrar no vídeo. Beijo. Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a essa data especial que marca os 7 anos de idade desse canal aqui ativo. O que significa que eu estou virando uma múmia, sim. E antes de começar, eu só queria agradecer rapidinho o patrocinador da vez que é o Yarraha Studios. Yarraha Studios é uma plataforma onde você pode criar experiências interativas de 3D e multiplayer. O que isso significa? Você pode fazer jogos pras pessoas usando assets que já tem no programa. Os outros usuários podem jogar com você os jogos que você criou ou sozinhos, se eles quiserem. E isso pode gerar uma comunidade incrível de diversos tipos de jogos diferentes criados por usuários pra usuários. Você pode mandar os jogos que você fizer pra amigos seus jogarem com você. Ou você pode criar amigos jogando nos mapas de outras pessoas que fizeram. E digamos que você não é muito fã de jogos nem nada assim, você ainda pode criar uma experiência 3D usando o Yarraha Studio. Mesmo que não seja um jogo, como por exemplo, sei lá, um tour de uma casa, alguma coisa assim que você queira muito mostrar pra alguém. E se você tem interesse nesse tipo de experiência virtual, a Yarraha costuma fazer lives pra ensinar a comunidade a criar melhores construções no metaverso. Então você pode seguir isso aí também aí na descrição, tanto no YouTube quanto no site roxinho aí, que eu não sei se eu posso falar o nome aqui não. Então se você curtiu e tem interesse em fazer jogos, jogar jogos de outras pessoas, fazer parte de uma comunidade sobre experiência de 3D, virtualidade e metaverso. Eu acho que o lugar certo pra você é o Yarraha Studios e você pode dar uma olhadinha aí no primeiro ali na descrição. Tamo junto! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jumapliss. Hoje eu tô na praia no inverno, tá frio pra caramba e por que que a gente veio pra cá? Não faço a menor ideia, só porque a gente queria testar a câmera com um pouquinho menos de luz, pelo menos tá com um fundo bonito. E o que não vai acontecer hoje é coisas bonitas, porque a gente tem um objetivo. Ignora que o meu fone tá peludo aqui, tá? É porque tá um pouco de vento demais. Deixa eu só folhar minha carteira aqui até encontrar o que eu precisava, que eu já devia ter pego na mão. Vocês devem ter percebido que tem alguma coisa de diferente. Eu ainda tô com a mesma roupa, mas o fundo não me ajudou muito. Ele tá um pouquinho diferente do que ele tava ontem, que foi quando a gente tentou gravar e acabou a bateria da câmera. Somos amadores ainda, mas tudo bem. O que eu queria mostrar pra vocês era esta foto. Esta foto aqui, uma 3x4 tirada em 2012. E hoje, em homenagem a esses 10 anos, a gente vai tentar fazer uma recriação desta foto. Só que pra isso, vocês sabem que eu preciso mudar algumas coisas, né? Claramente, nessa foto eu tava sem barba. Minha barba era feita de tatuagens falsas no rosto. Então, eu preciso retirar essa barba aqui. E parte do cabelo de mendigo, que deve estar bem torto, porque eu tava com uma touca na minha cabeça. Mas vocês entendem mais ou menos qual é que é a ideia daqui de hoje. Então, vamos lá. Próximo passo é a barbearia. E aí, como foi dito, de fato, a gente foi atrás de algum barbeiro que eu conseguisse cortar o cabelo. E também eu ia ter que pedir pro cara pra gravar ele, né? O que era um tanto quanto desconfortável. Peço perdão. Mas, pelo menos, a gente pode ver esse lindo céu rosado aqui. Que tava uma beleza esse dia, ó. Tem que ignorar os prédios em construção e demolições no interior de Pelotas. E, finalmente, com bastante frio, o amigo de vocês passou na frente de uma casa chroma key pra chegar ao salão unissex. Então, senhor, aqui está a foto. Gostaria, assim, de um cabelo mais ou menos parecido com o dessa época. Oxi. Tudo bem. E então, com essa forte confirmação do meu barbeiro, Paulo... Tudo tranquilo. Prato. Perceba que tem algo diferente aqui? De que ele conseguiria, de fato, reproduzir o corte de cabelo daquela 3x4 de 2012 e a gente partiu pro corte. Sendo bem honesto, assim, ó, não é culpa do Paulo, não. É culpa da gordura que eu adquiri durante o coronavírus. Mas eu não tava muito feliz de ter que tirar meu cabelo e a minha barba. E logo vai ficar bem claro por quê. Mas, pelo menos, a gente tava cada vez mais próximo de se parecer com aquela foto. Só que com uns bons 20 quilos a mais que eu ainda preciso perder, né? Deem forças pro gordinho. Caraca, mané. Ficou muito diferente, mano. Nossa. O corte de cabelo não me favorece muito. Ele ficou parecendo um... Sei lá, mané. Um médico. Sei lá. Esse cabelinho aí, esse óculos, sei lá. Mas, pelo menos, agora a gente tá um pouquinho... Esse é um passo mais próximo de parecer com aquela foto. Tá dando um pouquinho de agonia. E é isso. Obrigado, salão. Olha, ele tem... Ele tem... Ele tem... Ele tem... Ele tem 20 e poucos anos, né? Se eu não me engano. É de quando esse vídeo aqui, cara? Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse vídeo é de duas semanas atrás. Então, pô... Eu lembro que teve um vídeo que eu vi dele que ele falou que ele tinha uns... 20 anos na época. Eu esqueci agora qual era o... Eu acho que ele redesenhou um desenho da época que ele era criança. Eu acho que ele tinha falado que tinha 20 anos. Eu não sei quantos esse cara tem. Eu acho que ele deve ter menos de 30, pelo que eu me lembro. E ele já tem tanto cabelo grisalho assim. Caraca, bicho. O cara é mais velho que eu já tem cabelo grisalho, bicho. O corte de cabelo ficou tenebroso em mim, o que não é culpa do Paulo, porque ele só reproduziu o exato corte que eu tinha na foto. Então a culpa é minha no passado. E o cameraman também não me ajudou muito filmando de baixo pra cima contra a luz. Então eu fiquei parecendo um dedão, mas relaxa que a barba cresce de volta. E daqui a uns meses eu espero ter emagrecido até ter saído esse vídeo. Se eu tiver conseguido, eu vou colocar uma foto agora de antes e depois. Fala, galera. Já estamos aqui agora em busca das tatuagens. Estamos indo no mesmo lugar que eu comprei as tatuagens há 12 anos atrás. Espera, 10 anos atrás? Adicionei 2 anos aí. Não sei se ainda vai estar lá. Não sei nem se o lugar ainda vai estar lá. Vamos descobrir. Vamos tentar também não ter a câmera roubada no centro da cidade, que é uma coisa bem difícil. E é isso aí. Se aparecer alguma imagem depois, quer dizer que a gente não teve a câmera roubada e conseguiu encontrar alguma coisa. Até lá. Adeus. E chegando lá na loja, eu até tentei gravar, mas tem um pequeno probleminha, porque as lojas de pelotas no centro gostam muito de colocar música. E daí, né? Pra não tomar copyright, eu tive que deixar sem som, mas de qualquer forma, obviamente, depois de 10 anos, tiveram algumas mudanças na loja e não tinha mais as tatuagens. Imagino. Então a gente teve que ir em outra loja que foi indicada pra gente. Imagino. Então zarpamos lá pra loja chinesa que abriu em pelotas, onde não tem muitos chineses. Dando uma olhada aqui em outra loja, não tinha lá. Eu lembro dessas tatuagens. Tinha um rapaz chineso? Eu realmente, eu acho que eu cheguei a pegar umas tatuagens dessas, mas era aquela chinesa no chiclete. Eu esqueci qual era o chiclete, não sei se era aquele Babalu. Eu esqueci agora qual era o nome do chiclete, mas tinha uns chicletes na época que vinham com essas tatuagens assim, que colavam assim, tá ligado? Saia com água depois e tal. Eu achava maneirinho, mano. Falando no celular, tava ficando meio difícil de captar meu áudio. O que só piorou quando meu microfone começou a raspar no meu moletom. Tem cílios? Não que eu preciso de mais, mas... Nossa! Vou perguntar pra alguém. Mas acredite se quiser, nessa loja também não tinha as tatuagens e eu não levei os cílios extras. E aí a gente foi pra outra loja no centro tentar achar. Estamos procurando em outra loja que tá tocando um pagode bem alto. Não faço ideia se vai ter aqui. Tô começando a achar que não vamos achar em lugar nenhum esse daqui. Não filmo os produtos não, não filmo os produtos não. E aí usando de toda a nossa perspicácia de espiões reais, a gente tacou a câmera dentro de uma sacola pra perguntar se tinha as tatuagens. Estou atrás ainda, ouvindo um pão de um pagode. Pera, acho que achei. Para que eu botar a câmera? Vocês têm umas tatuagenzinhas falsas? Não, não tem. É umas cartelinhas, não tem. Pois não, mas é muito antigo, mano. Ah, não tá c******, talvez. Certo, muito obrigado. Então a gente foi pra nossa última tentativa. A loja que nos foi indicada pela moça de uma loja enorme que se não tivesse ali, eu não faço ideia de onde teria na cidade. Pô, você ali conseguiu achar, cara? Isso é uma coisa muito antiga, cara. É de realmente 10 anos pra lá, pra trás, tá ligado? Eu não tô achando ninguém que trabalha na loja. Vocês têm tatuagem daquelas falsas de cartela que tu aplica sem passar aguinha e fica a tatuagem? Não, não tem. Imaginei. Obrigado. Chupi, cara. Comprar uma chupinha, chupi deve ter, meu irmão. Depois eu volto. Maldição, maldição. E foi aí que a esperança começou a desaparecer e talvez a gente não ia conseguir fazer esse vídeo mais. Estou aqui agora numa galeria, andando, à procura, ai, ainda de tatuagens falsas. Não creio mais que vou achar aqui pelo centro. Não achei tatuagens, achei algo muito melhor. Meu parceiro Calor Raymond novamente, cinco anos depois e ainda o mesmo rosto. Lindo. Ô, rapaz, e eu, hein? E é isso aí, rapaziada. Infelizmente, não sei o que aconteceu com a minha cidade, mas tatuagens falsas não se encontram mais disponíveis no mercado. Um grande problema, devo te dizer. uma infelicidade. Agora a gente vai fazer um BO na polícia. O BO no celular... Hã? A ring light do vizinho. Oh, shit. Ah, não, acho que aquilo é um consultório, na real. Caraca, mano. Eu acho que não é exatamente uma ring light, assim. De qualquer forma, estou aqui num corredor cheio de eco. Pra caraca. Eco. E a gente... Estão ligando pra alguém. Se vão mandando, não é pra cá. O que aconteceu foi que, aparentemente, eu vou ter que comprar online essas tatuagens. Esse prédio nem é meu. Muito mais fácil. Ué, mas o que ele está fazendo? Eu não sei nem se eu posso gravar num prédio que não é meu, sem permissões, mas... Uau, mano. Estamos aqui também. Se eu tivesse o prédio inteiro, né, quis dizer que o apartamento no prédio não é meu. E é isso. Agora eu me liguei que eu estou no completo escuro. Também outra boa escolha da minha parte. Deve estar bem bom esse take. Nossa, que take legal. Ele está andando em busca do computador. Ele irá comprar tatuagens online. Conseguimos as tatuagens. Dá pra ver, ó, por esse barulho super legal que vocês devem estar ouvindo. Vou tirar daqui dessa sacola antes que fique ruim. Como a gente conseguiu essas tatuagens foi através do site Shopee, onde eu tive que comprar sem poder ver as tatuagens que eu estava comprando. Imaginei. Então eu vou descobrir agora mais ou menos o que a gente tem exatamente. Eu fiz questão de não olhar. Também quero deixar bem claro que claramente meu cabelo cresceu pra caralho, porque fazem dois meses e eu perdi os cerca de uns seis quilos por aí, uns seis quilos e meio. Vocês vão reparar que eu não estou exatamente como eu saí da barbearia. Não é bem exatamente, mas vamos lá. As tatuagens. Flores bem cintilantes. Eu acho que a gente não vai usar. Talvez use uma ou outra, porque, né, tatuagem de verdade não fica assim com esse brilho irado que essas daqui estão. Hot Wheels aqui. Vários carros irados, velozes e furiosos. Temos aqui o carro do Toy Story. Só carros famosos. Eu acho que isso aqui é do Flat Out, o jogo. Talvez não seja. Peraí, tem tatuagem... Peraí, gente. Tem alguém chamando? Tá chamando? Duas horas depois... Ai, ai. Isso aqui tá sem nada. Não sei o que aconteceu aqui. Boa, paguei por algo que eu não recebi. Ó, tatuagem... Oxi. Tatuagem... Temos um problema que a minha barba voltou toda também, então eu não sei quão bem uma tatuagem falsa fica presa no negócio. É só fazer a barba, pô. Vamos descobrir hoje. E é isso, gente. Pô, tu precisa de uma barbeira pra fazer barba, mano? Tá de sacanagem, né? Tatuagem pra caralho. Muita tatuagem. Ó, que irado. E agora vamos tentar aplicar isso aqui na minha cara e logo tirar essa maldita 3x4 que eu não aguento mais esperar. Vou ir com essas daqui, talvez, porque elas são as mais... Pô, eu vou atacar tudo na cara, mano. É sério. Tem que ser umas não muito grandes. Essas daqui são nada a ver. Que porra é essa? Códigos de barras. Essa daqui também é boa. Nossa, essa daqui, ó. Cobras, carros, tem que ter. Essa daqui eu já sei que não vai ter. Não vai ter. Não sei nem o que que é, tá o contrário. Que que é isso, mané? Não, eu acho que não. Não sei se vocês repararam que a gente tá no mesmo banheiro da primeira vez que a gente fez isso. Vocês sabem que eu sou um cara muito nostálgico, né? E agora o banheiro é da minha mãe. Então tem diversas coisas as quais não me pertence. Vamos começar. Então eu vou tentar fazer a primeira do bigode. Só pra saber o que acontece com a aplicação na barba, né? Espera, como é que funciona isso? Ai, ai. Eu tô tirando o que é pra já ir na cara. Eu acho que eu tô, né? Não deu certo com o bigode e eu, obviamente, tive que tirar ele. Porque, né? Colocar um adesivo por cima de pelo normalmente não é exatamente o grude perfeito que você busca. Vou pegar isso aqui e vou tentar encaixar. A pasta barba tá cego, hein, bicho. A minha cara sem bigode que ficou estranha porque eu tô só sem bigode com barba. É uma coisa que eu nunca fiz antes na minha vida. O contrário já até aconteceu. Eu acho que eu encaixo isso daqui e aí eu molho, né? Nossa, vai ser difícil de marcar isso com exatidão. Tá. Agora a água. Não é com água quente não, mano? Com muita água na cara. É. Não, agora eu me lembro do exato sentimento de arrependimento de uma ideia. É bem parecido. Ó. E esse foi o momento que eu, infelizmente, percebi que não ia ser tão simples assim. Ai, caralho. As tatuagens não queriam ficar presas no meu rosto. Então não se assuste se em algum momento você vê que eu tô aplicando uma tatuagem e depois você nem perceber ela no meu rosto. Ai, caralho. É porque ela saiu. A gente teve que passar de novo, mas eu acho que agora talvez fique. Vocês vão descobrir. Será? Ah, ficou. Tá certo. Momento da verdade. Só que esse aqui eu tô pensando assim, pra cima mesmo. Ah. Corre só. ROU! Que isso, cara? Ah. Por favor, por favor, eu preciso desse bigode. Meu rosto clama por um novo bigode agora que eu tirei ele. Eu não vou aguentar ficar semana sem ele. Inclusive, me lembrei agora, no momento que eu tô encaixando esse bigode falso na minha cara de tatuagem, que eu tenho amanhã um compromisso de gravar minha cara. Então, pra uma marca. Eu acho que tá bem molhado, mas eu vou dar uma molhadinha mais aqui só de medo. Esses cantos eu não tô sentindo que tão molhado o suficiente. Eu tô achando que não pegou. Não pegou, né? Caralho. Desse lado não pegou. Mano, que droga. Que desagradável. Cara. Foi. Não tá perfeito de forma alguma. Tá, galera. Agora que a gente comprovou que funciona, eu vou tirar um pouquinho mais a barba aqui da cara. E vou colocar várias. Aí a gente vai fazendo meio que uma montagem aí pra vocês dos melhores momentos eu colocando de tatuagem na cara, porque vocês não precisam ver todo o processo. Eu queria confirmar que o bigode ia dar certo. E não confirmei, deu errado. Uma merda. A partir daí a gente trocou de câmera só pra não gastar a bateria da câmera melhor. Então, se vocês ouvirem um áudio meio esquisito, é por causa disso. Então, gente. Eu tava tirando a barba aqui, né? Tentando tirar o que faltava da barba. E aparentemente saiu. Saiu o pelo da minha cara, saiu também o meu bigode junto. Então, realmente de LED funciona. Vocês podem ver, consegue tirar até um bigode de tatuagem. Ah, caramba. Ah, bigode de porteiro. Mano. Yes. Depois de perder meu bigode de novo, eu resolvi tentar uma coisa mais hardcore. Colocar logo um dragão inteiro na minha cara. E olha só como ficou bem aplicada. Nossa, que bosta, bicho. Eita, nós. Tô sentindo que ela não saiu toda, não. É, o negócio vai ser complicado, gente. Meu bigode caiu. Depois de mais um fracasso, eu resolvi tentar colocar um cupido mirando no meu olho, né? Porque eu tava já querendo ficar cego. Eita, nós. Acho que tá muito preto. Eu tô vendo uma coisa preta aqui embaixo. Você é louco, bicho. Legal. Pelo menos depois dessa, parece que a maldição saiu e várias das tatuagens começaram a pegar bem. Então, eu já aproveitei pra fazer a próxima diretão mesmo. E foi essa do Love, que ficou linda. Love. Essa daqui vai no pescoço. Tá, tem um design bem da hora, assim. Vai ficar uma coisa meio... Moleira, assim, meio gay. Ainda tem aqui um canjilho. Meio gay, ó. Que eu não sei qual é, o que significa, ou seja, perfeito. Talvez seja uma coisa ofensiva, mas tudo bem, porque claramente eu tô sendo um rebelde aqui. Um rebelde sem calças. Sem calças. Ele fica assim. Nossa, é horrível, hein? Deu de água na garganta, fica assim. Tá descendo mesmo no boletom aqui também. Provavelmente. Porra. Oh, que porra. É muito importante, porque é o meu terceiro olho. Caraca. Até decidi ceder depois disso e colocar a borboleta irada logo na testa ali. Pica demais, Mel. Designer. Nossa, que bote, Luiz. Desculpa, mãe. Depois disso, a gente começou a pegar umas aleatórias, principalmente aquelas dos carros lá, que tinha, inclusive, uma do motoqueiro fantasma irada. Só que a gente queria fazer logo de uma vez, porque tava tudo dando errado e já tava tarde. A gente tô com uma muito boa aqui, ó. Nossa, pra vocês. Ué. Que merda. Tô com o dedo tatuado. Agora, cara, grudou legal, meu Deus. Caraca. Depois de uma hora e meia de tentativas, tava finalmente pronta a obra. Lamborghini no meio da minha testa. O bigode aqui. Meu auxiliar conseguiu colocar um pouquinho torto. Só pouca coisa. Aqui tá meio que assim. Tá na diagonal. Ele vai subindo, assim. É uma coisa meio chique. Caraca. Da era do Charlie Chaplin, né? O bigode do Charlie Chaplin é um pouquinho diferente, mas eu prefiro não fazer. E agora a gente vai lá, né? Tentar achar uma loja que aceite a gente tirar uma 3x4 da minha cara. Esperanças aí de que a gente chegue em casa hoje com fotos novas. Daí eu gravei essa cena aqui no carro, falando exatamente a mesma coisa que eu acabei de falar na outra cena. Não sei por que eu pensei que eu ia precisar disso. E ainda por cima acabei dessa forma super bem articulada aqui. Desligo. Câmbio. Câmbio desligo. E a galera, estamos aqui na foto 10 e agora vamos tentar tirar aí a foto disso daqui. E é isso. Vamos lá. Vamos entrar. E aí a gente foi super bem recebido, inclusive eu não recebi nenhum comentário sobre uma Lamborghini na Tesla. Então vamos pegar a câmera ali que a gente vai ter a foto. Tranquilo. É, o cara, eu sou profissionais, né, rapaz? Tem bastante outras coisas que eu acho que dá pra gente fazer também, talvez uma dessas aqui seria boa, hein? Estou altamente interessado, já tenho que ir tirando aqui um negócio. Vamos passar lá comigo? Vamos. Vamos passar lá, né? E aí você tá vendo aí a gente fazendo o processo de tirar a foto, né? Muito legal. Mas mal sabe você que eu tive que usar a mesma roupa pra fingir que era o mesmo dia porque o cameraman não gravou ou o cartão da câmera corrompeu a gravação. E a gente perdeu ela fazendo o que eu tivesse que voltar no dia seguinte pra gravar de novo. Legal. A gente consegue revelar isso aí também em caneca e outras coisas, se a gente quiser? A 3x4? Isso. Dá pra fazer. Que outras coisas vocês têm? A caneca? A gente tem caneca, camiseta. Depois tem fotos produtos. A gente tem cubos, tem porta-balas. E dá pra colocar essa mesma foto num cubo? Dá, dá pra colocar. Tem até edição de imagens aqui. Como assim, mano? Eu fiquei realmente impressionado com o software de edição de imagens ao vivo que eles tinham ali porque eu ainda tava preso no passado, onde as fotos que tu tentava tirar demoravam dias pra ser reveladas. É, pior que era isso mesmo, mano. Eu não lembro disso. Caramba, mano. Peço palmas pra tecnologia porque em segundos as piores fotos do mundo estavam sendo impressas e jogadas direto na mão da coitada da atendente. E aí o cameraman foi pegar um take bem legal sobre a parte do corte das fotos, só que eu esqueci o meu microfone ligado, então... Eu vou inserir o cartão. Talvez. Às vezes dá erro, mas... Eu tô tentando achar onde é que fica. Na verdade, ela tem um íconezinho onde é que é pra tu colocar a aproximação. Mano... Não sabe se é mais na tela? Isso é fácil de progressar. Sempre, faz sempre bem na tela, em frente ali. Pois é. Não, às vezes dá esses problemas, hein? Não vai dizer nada. Agora deu, ó. Queres a tua via? Ai, ai, ai. Essa é a última, essa é a última... Ai. Tô vendo o Lincoln Park? Tremo mais que o vara verde, né? Pra cortar as fotos. Nossa, muito obrigado. Oito fotinhos, três por quatro. E a gente consegue transformar isso aqui, então, em uma caneca e essas outras coisas? Qualquer produto. Porque como a nossa máquina doida três por quatro é em alta resolução, qualquer produto que tu quiser fazer dá pra encaixar a tua fotinha. Eu, obviamente, não ia perder a minha chance de fazer produtos com essa linda foto, afinal, porra, tava pique modelo o negócio. Tava perfeito demais pra não ser usado, né? Esse cubo grande, então, dá pra ser uma dessas. Essa daqui também tem? A estrelinha tem, dá pra colocar duas fotos. Tá, então, acho que uma estrelinha, um cubo desses e a caneca. Tá. Aquela esfera, ó lá. Ela é daquelas que tem aquele negócio, quando tu mistura, ele cai, tipo, como se fosse uma nevezinha? É. Imagina, a gente sacudindo e caindo neve, assim. Tinha realmente uma bola de neve que você podia, tipo, chacoalhar, assim. Mas, infelizmente, não tava disponível no momento. Então, eu tive que esperar mais um tempo se eu fosse querer uma e acabou que não rolou. O que que tu acha dessas daqui, ó? Isso aqui foi o que a gente veio fazer, a comparação. Isso daqui foi exatamente dez anos atrás. Olha, vai estar ótima pra dez anos também com o ser humano. E agora, com o nosso objetivo concluído, a gente podia voltar pra casa e mostrar os resultados pro pessoal. Claro, esperando depois o cubo e outras coisas, né? É isso, então, galera. Sucesso. Agora, eu só tenho que fingir e atuar como todo programa de que eu estou indo embora. E o meu cameraman fica pra trás. Foda-se. 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 Tá بنficiente. Ó é, que tem que parar pra pensar que é um produto exclusivo também. Foda-se. É, mas tu não vê esse aqui ainda. Foda-se. Exclusivo? Foda-se. Caraca, mané. Foda-se. 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 Foda-se daí deve ser o quê? Foda-se 1,5 mil? É, esse aqui é uns prur, 50 mil, ó. Foda-se preto e branco, ó. Foda-se aí aqui, ó. Foda-se. Foda-se aqui, ó. Foda-se, cara. Qual foi a reação da pessoa enquanto pediu pra fazer isso aí? Cara, muito tranquilo. Acho que é o pessoal com menos preconceito que eu já vi na minha vida. E por último, cara, a gente tem essa daqui. Que essa daqui eu nem vou vender, essa daqui é pra mim só. A caneca! A caneca oficial aqui, ó. Limba direto nela. E aí do outro lado a gente tem... Para o melhor pai do mundo. Tá lá. Minha caneca especial com mensagem. Essa daqui eu vou deixar vocês querendo, só que não vai rolar. Mano, você tem que fazer leilão disso, cara. Você vai ficar milionário. Tá ligado? Você vai poder se aposentar, mano. Nunca mais trabalhar na vida. Será que se eu mostrar isso pro cara da loja eu consigo levar ele a... Uma camiseta? Exato. Levar ele a colocar essa foto... Por favor. Por favor. Escrita embaixo o melhor pai do mundo. Você manda pro cara da loja e aí você só lança o vídeo na data de lançamento da estampa, mano. Eu já digo o que eu vou comprar, mano. Moleque, na moral, o pessoal vai se engalfinhar em praça pública pra poder conseguir uma. Cara, vão brigar, tá ligado? Vai ser tipo comprar o ingresso do... Do Rock in Rio. Os caras vão ficar atualizando a página até a estampa. Anúncio. Drop. Drop da camisa 3x4 terrível. Vai ser tipo uma camisa da Gucci, um negócio assim, entendeu? Vai ser a única camisa que vai acontecer, provavelmente. Vai ser a única camisa especial que a gente vai ter no canal, cara. A não ser que dê muito certo, mano. Aí vai ter todo mês. A gente repete. A gente faz toda hora. Faz um tijolo com a tua cara. Acredite se quiser, eu realmente fiz uma estampa disso e ela tá agora à venda na loja. É uma camiseta especial dos 7 anos do canal. Não vai durar muito tempo, é uma edição limitada. Ficou maneiro, mano. Então corre lá, pega já a sua, porque daqui uns dias ela já sumiu. Link tá aí na descrição. Maneiro. E valeu por mais um ano aqui de canal. Valeu. Tamo junto. É isso aí, gente. Isso daí foi o Gemma Please mostrando mais uma de suas doideiras, né, em vídeo. E, mano, vou te contar. É muita coragem, cara, de botar mesmo que seja essas tatuagens de brinquedo, né, que sai fácil depois, mas ainda assim sair na rua com isso na cara. É muita coragem, tá ligado? Tem que ser muito doido pra isso, na moral. Bom, gente, se vocês quiserem mais vídeos do Gemma Please deixe aqui nos comentários, tá bom? Já tem um tempo que eu não assisto algum vídeo dele. Se vocês quiserem mais, falem aí, embora isso daqui tenha sido uma sugestão de membros. Mas não impede de vocês também fazerem pedidos aí nos comentários, né? Eu sempre tô dando uma olhada, dando um coraçãozinho e tal pra vocês. Então participem aí pra poder ajudar a engajar também o canalzinho do Negão, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. É só aguardar mais vídeos. Até a próxima. E valeu! Tchau, tchau!